Vou mostrar pra essas mulher que eu não sou mais um Antes tava de chinelo e hoje eu tô na R1 O futuro tá meia meia e ela notou que eu tô fumando rum Caminou com a coleção de BMW, da XC, da XU Elas sabem que é casa na praia e quando elas quiserem elas me pegaram o mar De meio a outra pode me desenrolar, lancei a pacete, a cabelos ao ar De tanta nota que eu fui juntando, eu lancei mansão no Guarujá Porque o T-Fex Miami Beach eu deixei pra minha coroa morar Mas se hoje eu tô com um ano baixa porque nessa luta eu fui vencedor E por isso a joelho peço a bolsa e a graça do meu senhor Se tu olha pausado, olho de lado no novo foguete que rio vai passar Ainda posa no rabo da galáxia, eu peguei no fagano e pro vídeo É, é, mulher de bandido, tu corre perigo É melhor tu nem olhar É que o pai tá com a peça na cinta e o dor que eu tenho é de matar É mulher de bandido, tu corre perigo É melhor tu nem olhar É que o pai tá com a peça na cinta e o dor que eu tenho é de matar Vou mostrar pra essas mulher que eu não sou mais um Antes tava de chinelo e hoje eu tô na R1 O fruto tá meia meia, ela notou que eu tô fumando um Camino com a coleção de BMW, da XC, da X1 Ela sabe que é casa na praia e quando elas quiserem elas vem pegar o mar Tô de meia alta, vai que desenrola e nós tem que a paciente é cabelo calar De tanta nota que eu fui juntando Eu lancei uma no Guarujá Porque o triplex de Miami Beach eu deixei pra minha coroa morar E se hoje eu tô com a nuvaixa é porque essa luta o pai todo é cegou E por isso ajoelho e peço a bênção e a graça do meu senhor Se tu olha pausado com o olho de lado no novo foguete que o pai passou E ainda posa no rabo da gata que eu peguei no flaga no retrovisor É, ela é mulher de bandido, tu corre perigo É melhor tu nem olhar Porque o pai tá com a peça na cinto e o dom que nós tem é te matar É mulher de bandido, tu corre perigo É melhor tu nem olhar Porque o pai tá com a peça na cinto e o dom que nós tem é te matar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ah, 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 ah ah, 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 ah ah, ah, ah ah, ah, ah ah, ah ah, ah 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 ah